O corpo de um homem que estava desaparecido há três dias foi encontrado na cidade de Freino Ascensos. A vítima, identificada como Charles Rodrigues Costa Andrade, de 31 anos, estava boiando no rio Suaçuí. Ivan Duarte está chegando com os detalhes dessa ocorrência. É Ivan, você tem informação? Boa tarde pra você. Oi, Nicomedes. Boa tarde pra você também e a todos que assistem a esta edição do Balanço Geral. O corpo de Charles Rodrigues Costa Andrade foi encontrado ontem à tarde boiando no rio Suaçuí Grande. Ele estava desaparecido desde o dia 11 de março, quando familiares registraram um boletim de ocorrência informando sobre o desaparecimento do rapaz. De acordo com informações passadas pela família, o homem estava em uma festa no município de Matias Lobato, quando saiu para ir ao banheiro e não foi mais visto. Militares do corpo de bombeiros tentaram fazer o rastreio do aparelho celular dele para ver se identificava e também solicitaram a ajuda de um cão farejador para vistoriar a mata no entorno do rio, porém sem sucesso. Essas ações aconteceram 24 horas depois do homem ter desaparecido. Porém, só ontem, 72 horas depois, ele foi encontrado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Governador Valadares. E, Nico Mendes, a polícia quer saber o seguinte, se este afogamento foi um acidente ou se tem um viés criminal. Ou melhor, se também não foi um afogamento. São essas as perguntas que a Polícia Civil faz e também tem como linha de investigação para descobrir o que matou Charles Rodrigues Costa Andrade. Obrigado, Ivan, por essa informação. A gente vê ali a foto, mostra o trabalho da perícia, o perito que vai fotografar. Depois, esse corpo será examinado no Instituto Médico Legal e aí que vão definir o que tenha sido a causa morte.